Fala Pentecostes, mostrando aqui para vocês a situação do carro do lixo de Pentecostes, olha como é que é, carro no prego, entendeu? Esse carro aqui é um carro que presta serviço aqui há mais de 30 anos, no início de Pentecostes do lixo, olha como é que é a situação do carro. O carro quebrado, nós estamos no centro de Pentecostes agora, o carro quebrou, o carro do lixo, olha aí pessoal, como é que está no meio do centro, o carro quebrou mesmo o carro, olha. Pessoal, o carro do lixo quebrado, olha a situação do lixo do Pentecostes, olha aí. Nem para cá não Pentecostes, o negócio aqui está ruim, viu? Quem mora no centro do Pentecostes é desse jeito, só sujeira aí, olha. O carro é quebrado, é tipo de carro, é assim que é a limpeza de Pentecostes aí. É os carros que é para a prefeitura, para trabalhar, para limpar a cidade. Então aí como é que está a situação dos carros, pessoal. Acorda, Pentecostes. Tem, tem, tem.